A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? Agora eu quero estar em esconeiras para o poupar. Para todos os poupar, não o poupar. E aí? Eu quero estar aqui e... Ah, Jossi! Eu quero dar-te adresa de message, mail-ul, para que eu vou me enviar. Aqui nós temos um post. O que é Andréa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? P dropping Josie, e aí? E aí? E aí? Vem se tome, dê mânuța noaptele. O que é isso? É isso. O să preunem mânuțele, o să te rugam. Uite, Andréa, te rugi pentru Josie. Ca Domnul Iisus să fie cu el și cu familia lui. E te păzească pe Druc. Que îi pleacă la Druc Lund. Acasă de unde suntem ei, na America, se va ruga și Sara. Bine? Doamna-ți, ne revedem cu bine. Bine? Se roaga Sara cu Andréa, dintre vărinți se roaga Orgy. Se roaga Orgy-O E a ela de Daniel, a serum a lor de Daniel. Pai eu. Eu o sa-l rog? Nu, nu. Apoi m o rog eu, e dupaya o sa-l cantam 2 peaces de toalte. Bine? Acuma, ochide-te mochisólico por. Naomi, dê-am mochis de deriva. Puteile dau eu, puteile a estu litos, a estu litos. Puteile dau eu dupa a estu litos e-air, bine? No, não. Eu o machidea mochisólii. Nu mai va furtiri. O te, o te, o te, o te, o te ameasão. Rua-te, Andrea. Rua-te, Andrea. Amém. 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 O-lito, Padre Jesus, para todos os filhos que estão em seu coração. O-lito, Padre Jesus, do Amo, que você possa ficar com Deus, que você possa ficar com você. O Senhor, Padre Jesus, que você fosse muito grande e com Deus e com Deus para o Teu. Muito obrigado, Padre Jesus, que você possa ficar com você, que você assim, Deus, para o que você esteja do nome de Deus após te faz, que você pode estar pensando em seu coração. E a gente que você vai cantando o império da Tireneza e ele ao C Aleluia, que você está com seus filhos. Ele, Jesus, que você fica com ele, que você está com eles. para que Deus possa se abra o passei, para que você já急ou de o final. Já estou é depois da demandsa que nós dormem. E condenou que apartei aíamos para nós já se abraakah e alastưng com a tua que te pediaaro de leve de Víder? Eu te rogeu que estamos aqui para você e a gente vitoril e! E eu estou na cidade pe size de vendedor para que nós não se vejo bem! Dejou! Por que te nam気a toque Te rog, Doamneca, que você genere que cada copã, quais são a família прив Europa, Não sei wanna, mas eu não entendo. Eee? Ano. Amém. Acum,o que você vai cantar? O que você vai cantar? Josie, storas você tem essa tua filha,今天 temuber portfolio? Day 200? Quem vai 직접iniz? Porque você vai ficar juntos juntos. Põi deixaiptinho hoje. Salda, o que você vai tratar hoje de boa noite hoje? Raça-cea? A trev-se de ver de pescone. Lângă Andréuça. Cântem Raça-cea? Raça-cea! Dau um! Um, dois, três! Raça-cea! Bum, bum, bum! Noel, possui ești acum! Asta Pentru animale Și pentru Família-ça! Haide-ți în corabie! Bilbociule! Bum, bum, bum! Haide-ți în corabie! Plaia se acopie! Raça-cea! Și bum, bum, bum! Noel, possui ești acum! Arcă pentru Animale Și pentru Família-ça! Haide-ți în corabie! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! Haide-ți în corabie! Haide-ți în corabie! La ea se apropie! Raça-cea! Și bum, bum, bum! Noi le construiești acum! Arcă pentru Animale Și pentru Și pentru Familia-ça! Haide-ți în corabie! Haide-ți în corabie! Haide-ți în corabie! Ploia se apropie! Ploia se apropie! Ploia se apropie! Ploia se apropie! De dimineață! De dimineață! Când mă trezesc! Doi și! Ploia se apropie! 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 Tica, tica, ta, uh, uh! Tica, 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 ta, uhu! Tica 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 ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica 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 ta, uuuhu. Venir em serrate, când o este som, Domnul Iisus veia la nuca mea. Ma, ma, ma! Venir em serrate, când o este som, Domnul Iisus veia la suplamia. Pam, pam, pam! Tica tica ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica 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 ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica tica ta, uuuhu. Tica 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 ta, uuuhu. Cântăm și peștele în apă. Daaaa! Când la sigara. Tica. Ia și peștele în apă. Când la sigara. Doi. Și. Și peștele în apă. Când prima la pe cântii. Sunt pasărea pe celul. Jorile, como eu sei, De todos iubes-te, Domnul Sfânt, Dai para nós, Copos e muito mais muito, Iubes-te e sim, Iubes-te e sim, Iubes-te e sim, E sim, E sim, E sim, De todos iubes-te, Domnul Sfânt, Dai para nós, Copos e muito mais muito, Vamos nos aplausos a gente. Aplausos a gente. Josie, Crec que venimos en moment de la revedere. Asta ne pupa. Ai, 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 vai, Să nu mai ia lacrimilor. Aplausos a gente. Aplausos a gente. Aplausos a gente. Aplausos a gente. Asscenes ol global. Ei não é agua. O sea não são todas. Ați levo rồi, Vi família, Bine? Producție dor de doamna, Eu me vedem pe mayão. Pensando no engaia palud etapa, MW não! Não, não se falha em alhecegue! O que vocês estão pedindo? Vocês estão pedindo! Apenas! Vai, vim! Apenas! Apenas! Vamos, vamos! Não vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 E aí, você tá! Vou pulpapê! Vai, vamos lá! Ele começa agora, para ver como não se faz. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Obrigado.